E aí, meus amigos, aqui é mais um vídeo meu e dessa vez estamos aqui de volta com esse game que eu trouxe ano passado, né? Que agora teve algumas modificações nele e infelizmente ele ainda não foi lançado, ele está somente na beta, né? Só tem eu online agora no servidor porque o proprietário do jogo abriu aí só pra mim, só pra eu poder gravar o vídeo e mostrar essas coisas novas que foram lançadas, né? Basicamente quando você inicia aqui nessa ilha aqui que eu estou, que é a ilha de Vitera, você tem um mapa de tutorial, né? Pra você aprender a jogar e entender como é que funciona, né? Basicamente tem um monte de mobis aqui andando pelo mapa, né? Tem esses cogumelos, tem essas galinhas, tem umas cobrinhas que quando te ver vão logo por cima de você E aqui onde é que eu estou aprendendo com o mouse, tem uma caverna que você pode entrar e matar umas minhoquinhas Que pra mim é o melhor lugar pra upar porque você upa muito rápido aqui pra chegar logo no level 10 E futuramente quando o mapa principal estiver pronto, você upando pro level 10 como aventureiro Você fala com esse cara chamado aqui Mestre Guldufio e ele te dá a classe e te leva Te dá a classe que você quer e te leva pro mapa principal e aí que a brincadeira começa a ficar séria, né? E também outras coisas que tem aqui de novo no vídeo que não tem, não tinha quando eu estava gravando Quando eu gravei a primeira, né? Por que o jogo agora foi sem som? Ó, som tem Tá, por algum motivo está sem música Mas, tudo bem Quando eu gravei o primeiro vídeo, não tinha o sistema de função que você consegue ver os equipamentos colocados no seu personagem Então aqui você pode ver, o personagem está peladinho e a gente coloca a espada Parece a espada ali, a espada fica meio que apontada pra gente, né? Ficou legal pra caramba, você coloca a armadura, coloca as botinhas Que aí funciona como se fosse uma calça, né? Porque essa armadura aqui aparentemente parece ser tipo um macacão Colocamos o escudo Isso, foi o escudo E colocamos aqui o nosso capacete Assim que... Aqui já equipou Ah tá, o nosso capacete não chegar a aparecer Na nossa cabeça, né? Aí eu estou com 10 carnes de galinha Que é comestível, né? Que a gente ganha farmando, matando as galinhas, né? Vou até mostrar aqui O jogo está com um pequeno rollback Mas provavelmente é a minha internet Porque a minha internet está oscilando bastante ultimamente Vocês podem ver aqui, ó Que a cobrinha já me identificou E ela já vem pra cima pra atacar É só apertar com o botão esquerdo Aqui no caso, como eu estou level 11 Eu já upei bastante o meu ataque Eu estou level com força 25 A gente mata bem rapidinho elas ali E não tem problema Matamos o frango, a gente está no hit kill no frango Chega aqui em cima dele E aperta a barra de espaço pra você coletar Tinha duas carnezinhas 13 Beleza Esse aqui a gente quase mata de hit kill Esses cogumelos Acho que se upar mais um level A gente mata os cogumelos com hit kill O engraçado é que as cobras vão focando em você, né? Elas vão querendo te matar Beleza, elas escaparam Agora vamos atacar esse esqueleto Que é um outro mob que eu acho que dá muito XP Porém só tem um de cada vez Então é ruim porque demora muito pra ele spawnar, né? Vamos tentar fugir dessa cobra aqui E entrar aqui nesse buraco Que é o lugar que eu acho que é o melhor lugar pra você upar Aqui no começo do Alto Armageddon Lembrando que o link É, o link do site do jogo Tá aqui embaixo na descrição Bem como o link do Discord do jogo Também tá aqui embaixo na descrição Pra quem quiser saber mais sobre esse jogo Desenvolvido aqui por brasileiros Na verdade aqui de Santa Catarina, né? Mais especificamente de Indahial Então pertinho mais ou menos da minha cidade É... Muito legal o cara desenvolver o jogo de RPG, velho O jogo tá... Tá simples, mas tá fenomenal, velho Vou até aproveitar aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui embaixo Nossa barra de experiência Vê como sobe rápido Se eu não me engano É de 35 em 35 Que a gente ganha o XP contra esses vermezinhos, né? Aqui eles ficam focando Eu acho que foi 35, né? Foi... Vamos ver aqui, ó 299, 34, é 35 XP É rapidão A gente mata 10 e já faz 350 XP, né? São 404 Logo, logo a gente tá o pão de level Só matar mais um aqui O detalhe aqui é que tem que formar comida Antes de vir pra cá, velho Que os bichinhos são fortes, ó Beleza? O pão de level Eu vou até aproveitar aqui, ó Vou dar mais uma upada Na nossa defesa, velho Vamos lá 23, boa 465 pra upar Então vamos dividir por 35 Aí vai dar um pouquinho mais Do que 10 Ó 35 XP Certinho Vamos lá Boa Às vezes a gente dá um crítico Que o mapa é mais ligeiro, velho Vamos aproveitar aqui Vamos tentar upar mais um level aí Ver se a gente consegue ficar bem mais forte É Pra poder enfrentar essas minhoquinhas Eu nem cheguei a ver o nome delas ainda É Minhoca mutante E são nível 5 elas Melhor lugarzinho que tem pra upar aqui nessa ilha de tutorial É Lembrando que não temos ainda o mapa principal Porque ele está em desenvolvimento Aqui é uma parte que fecha a câmera, né? Ele fecha a visão Pra ficar meio que mais difícil Beleza? Aqui já abre de novo Aqui já temos mais alguns Já estamos quase na verdade do XP, velho Rapidão Aqui com essas minhocas aqui é bem rapidão Ó 280 Deixa eu só apertar a vinha aqui por cima Que se vier mais algum ali por baixo Sabia Opa Holdback Carai Aí Vai, 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 vai Boa Não morremos Já cura aqui a vida 7 Então a gente está dando a volta aqui por cima da caverna Logo, logo eu estou saindo aqui da caverna A gente vai lá formar mais uns franguinhos Logo, logo o pano de leva também Beleza Boa Falta Nossa, 10 XP Para o pano de leva Vamos só comer aqui mais uns 2 franguinhos Beleza Só pra garantir que o próximo a gente mata Tranquilo Beleza Matamos Então vamos lá Vamos upar agora aqui Eu vou continuar o pano de ataque, velho Que eu quero matar esses bichinhos mais rápido Sem tomar tanto dano deles, velho Quero primeiro dar dano Tipo, matar eles Rápido E depois a gente foca em tentar Ó, dar 3 pancadas agora Sem dano crítico Dá chegar em 2 Ou talvez em 1 Ó, 3 pancadas Mas muito eu acho que é por causa da nossa espada, velho Essa espada só dá dano de base 3 Então Ela também não ajuda muito A gente já conseguiu Dar mais dano, né Já estamos no level 13, velho Depois vamos matar esse último aqui, ó 2, 3 pancadas Beleza Vamos voltar aqui pra área principal A cobrinha já As caras, as cobrinhas já chegam focando em você, velho Ó, as cobrinhas estão 2 pancadas já, velho Tinha que ocupar Talvez até o level 32, 33 Pra gente conseguir, né Matar as cobrinhas com um dano só, né Outras coisas que a gente tem aqui, né É o nosso inventário Temos a área de magias aqui Que eu não tenho nenhuma desbloqueada ainda Infelizmente Porque até provavelmente por causa da classe Que é de aventureira A gente não desbloqueia magia, né Temos aqui a nossa parte do personagem Que mostra todos os nossos status Minha defesa mágica tá bem ruim Energia também bem ruim E a agilidade muda provavelmente A velocidade que a gente anda no mapa Eu já percebi alguma diferença andando pelo mapa Percebi que eu andei mais rápido quando eu upei Temos a área das missões, né Que já não tem nenhuma ainda Amigos, não temos nenhum O grupo aqui provavelmente é o clã E, eita E aqui embaixo Temos aí as partes Né De um menu do jogo, né Cara, vamos até aproveitar Vamos ver aqui se a gente vai achar outras galinhas Deixa eu fechar essa área aqui do grupo Tem uma galinha ali pra cima Vai tentar dar mais uma formadinha Beleza Essa cobra aí A gente vai ter que matar ela Beleza Ainda bem que eu fui seguindo o baile Ó, a galinha já é hit kill, velho Opa Boa A parte boa é que a galinha já é hit kill A gente é muito mais fácil Perder menos vida E menos tempo atacando a galinha Deixa a cobra vir pra cima Beleza Duas pancadas na cobra Duas pancadinhas na cobra Perfeito É, a galinha é hit kill, velho Ó, deu três coxinhas agora Treze já Vamos ver se a gente cata mais algumas coxinhas Pra gente poder desenvolver Infelizmente, né Foi tirado É, do primeiro vídeo que eu gravei Tinha uma lojinha pra gente poder comprar a espada Era a mesma espada que a gente tinha Mas foi tirada essa lojinha, né E tirado o banco Até porque, como eu falei Esse aqui é um mapa de tutorial Que é pro cara aprender a jogar, né Depois que o cara pega a level 10 Ele realmente entra no mapa principal Onde, muito provavelmente, vai ter tudo aquilo que a gente viu No outro vídeo, né Que tinha Aqui só de exemplo, né Pra gente poder testar Opa, o que que é isso aqui, velho? Isso aqui eu não reparei O bagulho que eu consigo pegar, será? Não, não consigo fazer nada nisso aqui Deixa a cobrinha vir Aí, beleza Duas pancadas Se eu bater aqui, não consigo Aqui também não Tá Não consigo fazer nada Aqui é mais uma galinha Hit kill Uma, duas Deu duas coxinhas Nossa, velho Aí, ó Ah, cada coxinha não é uma, velho Cada vez que eu aperto a barra de espaço Pra poder Coletar as coxinhas A gente pode vir Com a quantidade aleatória, velho Muito bom Ó, vamos ver Deu duas Uma É, acabou Vamos ver agora Deu três E sobrou ainda E agora deu mais uma Infelizmente essa vaquinha aqui Não dá pra matar Antes que alguém pergunte Não dá pra gente matar a vaquinha Não tem nem como interagir com ela Infelizmente Tudo bem Mata a galinha Boa, trinta e seis Vamos matar mais uma galinha aí Aí, beleza Show E galera Esse vídeo vai ficando por aqui Um vídeo um pouco mais curtinho A gente testando aí Como é que tá por enquanto O Alto O Armagedon Qualquer novidade De lançamento De coisas novas Eu vou estar fazendo aqui Pra vocês Então se você gostou do vídeo Cara, deixa o like, velho Vamos apoiar Essa galera que tá desenvolvendo O jogo aí Aqui do Brasil Estou fazendo um jogo de RPG Toda a complexidade do jogo de RPG Não é fácil montar essas coisas Você tem que montar toda a interação De tirar o equipamento E colocar e aparecer isso Pra cada equipamento A customização em cima Do personagem Cada tipo das armaduras Pra o cara ver que armadura Que o cara tem Tudo isso dá muito trabalho Cara, vamos dar o apoio ali Inclusive no site deles Tem um lugar pra você fazer uma doação Pra poder ajudar o jogo A desenvolver, né? Então dá uma força pros caras aí Que você não vai se arrepender, velho Eles estão dando até um bônus aí Pra quem der a contribuição em cima do jogo, né? Aqui durante o beta Ganha uns bônus dentro do jogo Então, cara, contribui lá Que você não vai se arrepender Então era isso, galera Deixe seu like Lembrando, link do jogo Do site do jogo E do Discord do jogo Aqui embaixo na descrição Pra quem quiser dar uma olhada E conferir um pouquinho mais Tamo junto, galera Falows E fui!